O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrônio, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor, pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais É pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua E se não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar Começou a chorar, e a derreter, começou a chover, e a molhar, e a escurecer O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão não te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também O sol pediu a lua em casamento, e o sol pediu a lua em casamento O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas, as mais normais Sai pra lá na paz O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol pediu a lua em casamento, e a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E o sol congelou seu coração Mas o astro rei, com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar, começou a chorar, e a derroter Começou a chover, e a molhar, e a escurecer O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E vinte e quatro horas se passaram, e outra vez o sol se foi, a lua nasceu, e de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E o sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também O sol pediu a lua em casamento, e a lua diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas, aos mais normais Sai pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Mas o astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar, e a escurecer O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão não te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também O sol pediu a lua em casamento, e a lua diz não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e o sol pediu a mãeAK O sol pediu a lua em casamento Diz que já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem de uma corrinha Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais Sai pra lá rapaz O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo Mas o astro rei com todos seus planetas Cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranos Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer Com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar E a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também E seu brilho vai muito mais além O sol pediu a lua em casamento Diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem tem uma cor Imagine só Tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol congelou seu coração Mas o astro rei com todos seus planetas Cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar Só sem saber mais o que fazer Quanto a tua amor pra dar Começou a chorar e a derroter Começou a chover e a molhar E a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua em casamento E a lua em casamento E dá um vento de som, congelou seu coração. Se a mão te quer, tudo bem. Você é lindo, cara. E seu brilho vai muito mais além. Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também. O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo. Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros. Quando nem existia a bicicleta, nem o velotrón, nem a motocicleta. Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho. Imagine só, tenha dor. Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais. Dos grandes poetas aos mais normais. Sai pra lá, rapaz! O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. E o sol congenou seu coração. Mas o astro rei, com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos. Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar. Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar. Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar, começou a chorar e a derreter. Começou a chover e a molhar, e a escurecer. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. E vinte e quatro horas se passaram, e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu, e de novo, e de novo, e de novo. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol congelou seu coração. Se a mão te quer, tudo bem, você é lindo, cara, e seu brilho vai muito mais além. Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também. O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo, Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros, Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrón, nem a motocicleta, Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho. Imagine só, tenha dor, pois meu coração não pertence a ninguém, Sou a inspiração de todos os casais, dos grandes poetas aos mais normais. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei me dá um vento. E o sol congelou seu coração. Mas o astro rei, com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos, Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar. Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar, Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar. O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar, começou a chorar e a derreter, Começou a chover e a molhar, e a escurecer. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. E vinte e quatro horas se passaram, e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu, e de novo, e de novo, e de novo. O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um vento. E o sol congelou seu coração. Se a mão não te quer, tudo bem, você é lindo, cara, e seu brilho vai muito mais além. Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também. Se a mão não te quer, tudo bem, você vai ter um vento. O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem cama correnta Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo 24 horas depois, o sol nasceu, a lua se pôs e... O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congenou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar Só sem saber mais o que fazer, quanto a tua amor pra dar Começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, me envia a lua E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E vinte e quatro horas se passaram e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E o sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, me envia a lua E se não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer Conta do amor pra dar Começou a chorar e a derroter Começou a chover e a molhar E a escurecer O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, me envia a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também A lua em casa, você vai encontrar alguém O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrônio, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá na paz O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei me dá um tempo Não sei, não sei, não sei, me dá um tempo 24 horas depois do sol nasceu, a lua se pôs e O sol pediu a lua em casa E a lua disse Não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas, cometas, asteroides Terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa E a lua disse Não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E vinte e vinte e quatro horas se passaram e outra vez o sol se pôs, a lua nasceu e de novo, e de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casa, e a lua em casa, e a lua disse Não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E o sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também O sol pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais Sai pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo Mas o astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer Com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar E a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E o sol congelou seu coração E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também Música O sol pediu a lua em casamento Diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o felotrônio, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dó Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Mas o astro rei com todos os seus planetas Cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer Com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar E a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo E 24 horas se passaram E outra vez o sol se pôs E a lua nasceu E de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri O sol pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrônio, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais Sai pra lá, rapaz! O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Mas o astro-rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar, e a escurecer O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a mão não te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também E seu brilho vai muito mais além O sol pediu a lua em casamento, diz que já amava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrônio, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem tem uma corrinha Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais Sai pra lá na paz O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congenou seu coração Mas o astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, quanto a tua amor pra dar Começou a chorar, e a derreter, começou a chover, e a molhar, e a escurecer O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol, o sol, o sol, o sol pediu a lua em casamento, e a lua disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol, 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 o sol Se a mão te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, cê vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também Se inscreva no canal O sol pediu a lua em casamento Diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o felotrônio, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho Uma bola quente que nem toma banho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais É pra lá, rapaz O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol congenou seu coração Mas o astro rei com todos seus planetas Cometas, cometas, asteroides Terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranos Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer Com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento O sol congelou seu coração Se a mão não te quer, tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também O sol pediu a lua em casamento O sol pediu a lua em casamento Diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros Pterodátilos Os tiranossauros Quando nem existia a bicicleta Nem o felotron Nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo Tão estranho Uma bola quente Que nem toma banho Imagine só Tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém Sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas As mais normais O sol pediu a lua em casamento E a lua disse Não sei, não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse Não sei, não sei, não sei Me dá um tempo Vinte e quatro horas depois O sol nasceu, a lua se pôs e E o sol pediu a lua em casamento E a lua disse Não sei, não sei, não sei Me dá um tempo E o sol congelou seu coração Mas o astro rei com todos seus planetas Cometas, asteroides Terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos Foi se apaixonar justo por ela Que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou Foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou Pois não tinha tempo para conversar Só sem saber mais o que fazer Com tanto amor pra dar Começou a chorar e a derreter Começou a chover e a molhar E a escurecer O sol pediu a lua em casamento E a lua disse Não sei, não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse Não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol congelou seu coração E a lua em casamento E a lua disse Não sei, não sei, não sei Me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento E a lua disse Se a mão não te quer Tudo bem Você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia você vai encontrar alguém Que com certeza vai te amar também Que dollar o sol pediu só Se a mão não te declara Que numa extensão Que você exigste Que Кстати, rebuilding Emhornal E a lua em casamento Espy Toda 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 O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o felotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma corinho Imagine só, tenha dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais, é pra lá rapaz O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento aqui O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento aqui O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento aqui Mas o astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netuno e Uranus Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, foi pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, quanto a tua amor pra dar Começou a chorar e a derreter, começou a chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento aqui O sol pediu a lua em casamento e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um vento aqui E vinte e quatro horas se passaram e outra vez o sol se pôs Mas a lua nasceu e de novo e de novo e de novo O sol pediu a lua em casamento e a lua disse não sei, não sei, me dá um vento aqui O sol congelou seu coração Se a mão não te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também